Menino Menino Já não posso soportar Viver sem o teu calor Em cada hora que passa Sinto saudade do teu amor Já fiz todo pra esquecer Perdi o que foi do que fiz Pode ser que talvez no mundo Eu nasci pra não ser feliz Pode ser que talvez no mundo Eu nasci pra não ser feliz Faz saudade Por esse mundo sem fim Vai doer naquele amor Pra ela não esquecer de mim